Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes com a Norte da Guerra. Nosso vídeo de hoje se refere a uma declaração que o general Heleno fez na Escola Superior de Guerra com relação à guerrilha do Araguaia. Bom, segundo a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, eu vou ler aqui para vocês, o general disse o seguinte, a Colômbia ficou 50 anos em guerra civil porque não fizeram o que fizemos no Araguaia. Então o que o nosso vídeo vai mostrar hoje é o seguinte, o que foi feito no Araguaia e no que se transformou a Colômbia. E cada um depois tira as suas conclusões. Vamos lá. Bom, para quem não sabe, a Guerreira do Araguaia foi um movimento de esquerda que houve no Brasil no final dos anos 60 e acabou em 1974, 75. Os guerrilheiros eram treinados na China e se instalaram nessa região que vocês veem no mapa aí. Bom, o movimento era formado por cerca de 80 guerrilheiros que estavam em três destacamentos espalhados pela área que vocês viram no mapa ali. E aí vocês veem fotos da Comissão da Verdade aí, do pessoal que desapareceu lá. Esse moço que vocês veem na foto é o Oswaldo Orlando da Costa, ele é ex-oficial do exército. Foi treinado na Tchecoslováquia também, era um dos líderes da guerrilha e ele morreu lá nas operações do Araguaia. O exército matou ele. E esse aí é o cabo Odílio Cruz Rosa do exército, ele combateu lá e ele morreu. Foi uma das primeiras vítimas da guerrilha. O exército só tomou conhecimento da guerrilha por volta de 1972, quando os guerrilheiros já estavam lá há mais ou menos uns cinco anos. O que acontece? As primeiras operações que o exército fez na área, ele mobilizou mais de 5 mil militares, mas ele mandou recrutas, tropas convencionais com pouca experiência, os resultados foram pífios. As coisas mudariam a partir da Operação Sucuri. A partir de 1973, de abril de 1973, houve a famosa Operação Sucuri. O exército já estava mais experiente, mas bem preparado. Então eles fizeram uma ofensiva em duas fases. Na primeira fase, agentes infiltrados, fizeram todo o levantamento da guerrilha com relação aos acampamentos, quem eram os guerrilheiros, que armamento eles tinham, itinerários, etc, etc. Aí na segunda fase, entrou tropas com bastante experiência. Fuzileiros navais, paraquedistas, forças especiais, pessoal de guerra na selva. Aí realmente, eles acabaram com a guerrilha, mataram praticamente todos os guerrilheiros. Para resumir a ópera, em 3 anos de operação do exército, de 73, 75 mais ou menos, acredite-se que tem morrido cerca de 100 pessoas. 59 guerrilheiros, uns 20 agricultores e uns 20 militares do exército. Nós ainda vamos fazer um vídeo detalhando as operações, mas aqui nós não vamos entrar muito a fundo no assunto, porque isso não vai ficar bastante extenso. O que se importa é saber o seguinte, cerca de 100 mortos em 3 anos de operações militares na Araguaia. Bom, aí tem gente que pergunta, o que o exército estava fazendo ali? Pô, é muito simples. A polícia não tinha condições de combater esses insurgentes. Eles tinham armamento pesado, tinham estrutura militar e uma organização política. Então não tem como, era impossível a polícia combater esse tipo de surgência, como acontece na Colômbia também. A Polícia Nacional Colombiana combate, mas sem o apoio pesado do exército, não se consegue ter sucesso nas operações. Agora nós vamos ver o lado colombiano. O conflito colombiano já dura cerca de 54 anos. Ele começou em 1964 e em 2016 houve um acordo de paz com as Farc. Quer dizer, em 2016 a gente considera aí quando as duas casas do Congresso colombiano ratificaram esse acordo aí. Então, na verdade, o acordo de paz que existiu foi só com as Farc, ok? Existem outros movimentos guerrilheiros e outros exércitos envolvidos. O fato é que, de 64 até hoje, 220 mil pessoas já morreram na Colômbia, tá? Fora os 60 mil desaparecidos, mutilados e outras crianças que foram recrutadas pela guerrilha, pelas guerrilhas, enfim, é uma tragédia humanitária que não tem tamanho. Nós vamos mostrar para vocês agora alguns detalhes. Nós vamos dar a cara, mostrar a cara do conflito colombiano para vocês. São imagens fortes, tá, pessoal? Nós já vamos alertando para esse fato aí. São imagens bem, algumas imagens bem chocantes. Aqui vocês veem os mortos sendo preparados para serem retirados do campo de batalha, ok? E na sequência, vocês veem o atentado a um ponto de ônibus na Colômbia, a vítima completamente mutilhada. E agora, nessa foto a seguir, vocês veem alguns, o exército recolhendo alguns mortos das FARC e a gente identifica pelo tipo de bota que eles usam aí. Esse aqui já é um soldado colombiano, que ele foi mutilado, pisou numa mina, mas ele conseguiu reconstruir a vida dele, é exceção, né? E aqui nós temos outro também, um camponês, que ele perdeu a perna numa mina, aguardando o tratamento dele aí. Na sequência, nós temos o exército retirando um ferido para a área de retaguarda aí, para ser translatado por helicóptero. E aí o exército identificando alguns mortos, tá? E logo na sequência, vocês vão ver também mais uma vez o exército, e aí acho que eles estão exumando uma vala, porque o corpo já está meio inchado. Na sequência, esse aqui é um soldado colombiano, que ele perdeu ambas as mãos, mas ele conseguiu se formar, se tornar atleta, etc. É aqui uma fábrica de prótese que existe lá, só para o pessoal que perdeu as pernas. É muito comum a perda de membros inferiores para as minas que são espalhadas lá. Bom, a história é interessante, né? Esse sargento, ele perdeu as duas pernas numa mina, e ele está mostrando um manual que foi feito na Colômbia, para o pessoal amputado poder fazer sexo, ter uma vida conjugal normal. Então, se fizer esse manual, é porque realmente esse problema de amputação na Colômbia, já se tornou um problema social muito grande. A Colômbia é um dos países do mundo que mais tem minas. Ela só perde para o Afeganistão, tá? Desde 2006, já foram desativadas mais de 20 mil minas lá. Vários governos estrangeiros aí têm contribuído com dinheiro, porque o processo de desminagem é um processo, além de arriscado, ele é caro, né? E desde 1990, mais de 11 mil pessoas já morreram vítimas de minas terrestres na Colômbia. Bom, essa moça que vocês estão vendo aí no cativeiro é a senadora colombiana Ingrid Betancur. Ela era candidata à presidência da República em 2002, foi fazer campanha política no interior do país, foi sequestrada pelas FARC. Ficou seis anos sequestrada, só foi libertada em 2008, através de uma operação especial do exército colombiano aí. E a Ingrid talvez seja a pessoa que mais representa o drama do cativeiro, porque não foi só ela, milhares de pessoas amargaram o cativeiro aí, com as FARC ou outros exércitos que operam na Colômbia. O caso das FARC foi terrível. Além dos milhares de mortos, você tem os mutilados, feridos, gente que ficou sequestrada aí vários anos. Nós temos o caso aí, vocês viram aí, da Ingrid Betancur, ficou anos apartado da família aí, tá? Então, uma guerrilha é um trauma político terrível para um país, terrível. E eu acho engraçado que as pessoas começam a colocar isso daí, né? Como se fossem, elas muitas vezes romantizam, acham bonito isso. Bom, gente, dá para concordar e dá para discordar de muita coisa que o general Heleno diz ou deixa de dizer. Agora, o que não se pode é fazer como alguns setores, principalmente setores políticos no Brasil fazem, no sentido de achar que uma guerrilha no interior do país seria bom para o Brasil. Seria muita coisa. Bom, não. Se fosse bom, as FARC teriam feito uma participação significativa nas últimas eleições. Foi pife o desempenho das FARC nas últimas eleições da Colômbia. Ou seja, o povo colombiano lá, e acredito que aqui também, não acha que a violência naqueles moldes era a solução para o que quer que fosse. Bom, isso aí são estratos que mostram para vocês que nas últimas eleições as FARC não conseguiram o mínimo aí para ter cadeiras no parlamento, elas só vão ter porque existe um acordo. E pela eleição presidencial também, o desempenho dela é pife aí. Mal comparando a situação é o seguinte, nós sabemos que o Brasil tem um problema, um déficit social enorme aí, problema de violência, etc. Mas instalar uma guerrilha no coração do país não seria a solução. É como você ter um paciente que ele tem aí uma doença, uma hepatite, uma doença mais ou menos grave, você achar que vai fazer ele ficar bom da hepatite inoculando um câncer nele. Não é por aí. Gente, eu acho o seguinte, que os setores políticos têm que ter um pouco mais de responsabilidade no seguinte ponto, nós já temos divisões demais nesse país, nós temos muitas divisões. E eu acho que nós não temos que criar outras. Eu acho que o que precisa ser feito é buscar soluções. Eu vou dar um exemplo como esse caso recente que aconteceu no Rio de Janeiro aí. As pessoas demonizam a polícia o tempo todo. Eu concordo que a polícia do Rio de Janeiro precisa de muitas reformas, mas é disso que ela precisa, de reformas, não de demonização. Então eu acho que tem que melhorar, a gente tem que mexer no efetismo, mexer na doutrina, mexer na formação dos policiais. É uma série de coisas, demanda tempo. No mínimo, no mínimo aí, vai 20 anos, mas tem que começar hoje. Porque se não começar hoje, daqui a 20 anos a situação estará pior e nós estaremos demonizando mais uma situação que não se resolveu ainda. Então esse foi o nosso vídeo de hoje do canal Horte da Guerra, pessoal. Eu queria dizer para vocês o seguinte, quer dizer para aquele pessoal que gosta, às vezes, de colocar o mesmo comentário 4, 3, 4, 5 vezes aí. O que acontece é o seguinte, se você repetir o comentário, o mesmo comentário, 4, 5, 6 vezes, duas vezes, o que é que seja, o YouTube vai entender que isso é spam. Ele vai jogar para uma caixa de spam. Às vezes eu fico alguns dias sem ver essa caixa, eu acho que não vou ver a sua pergunta. Então se você quer fazer uma pergunta, se você tem interesse, faça uma vez só, não precisa fazer várias. Eu não sei que fez uma hoje, não atendeu aqui, uma semana você volta, etc. Mas se você coloca, como eu canso de ver aí várias vezes o mesmo texto, vai cair com uma spam. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu acho que, eu escuto muita bobagem outro dia, principalmente com relação à segurança pública, eu vejo gente querendo radicalizar na política, eu acho que a solução não é por aí. Se a gente quiser um Brasil melhor, nós temos que investir em educação. Nós temos que começar a mudar a mentalidade desses partidos políticos no sentido de haver mais diálogo, tem que haver mais diálogo. Debate, tudo bem. Mas o que a gente ouve aí é um negócio que ninguém, na verdade, mesmo que o outro tiver uma solução, ninguém vai aceitar. O cara, ele quer o poder, ele não quer a solução, ele quer o poder. Isso que eu vejo hoje em dia na política. Por isso que o nosso canal coloca uma posição bem neutra, nem para a esquerda, nem para a direita. Eu costumo dizer o seguinte, que no Brasil a direita não sabe o que é povo, a esquerda não sabe o que é governo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Queria deixar para vocês aqui o nosso abraço, desejar para vocês aí, como sempre, vamos desejar uma boa semana. Não deixar nunca de acreditar no Brasil. O Brasil tem jeito, pessoal. Eu acho que o Brasil ainda pega o jeito dele. Então até o nosso próximo vídeo.